Augusto Nunes Pereira E o restinho da fiarada todinha Ficava em casa com minha tia filhinha Era Bequinho, Célia, Vanda e Janete E mais Laurinha e o Fio, Cassu, Lanzinha Ai que beleza de família, minha gente Quanta alegria, que saudade eu sinto agora Não é que eu queira falar bem dos meus parentes Mas pra fazer qualquer forró não tinha hora Lara no bandolim, jurema no violão Juracinho no clarimente, meu tampandeiro na mão Didi no cavaquinho e de banjo ou clítico E Augusto nas colheres Ai meu Deus como era bom Mas de repente todo mundo foi casando E a bandinha devagar foi se acabando Caçou Didi, casou Jurema e foi casando Mais Juracinho, Milton, Euclides, mais Laurinha E o restinho dos filhos pequenininho Foram crescendo, foram casando também Vieram os netinho e da bandinha só ficando Essa lembrança tão gostosa de me ver Laura no bandolim, jurema no violão Juracinho no clarimente, Milton, pandeiro na mão Didi no cavaquinho e de banjo Euclides E Augusto nas colheres Ai meu Deus como era bom Ai meu Deus como era bom Ai que beleza de família minha gente Quanta alegria, que saudade eu sinto agora Não é que eu queira falar bem dos meus parentes Mas fazer qualquer forró não tinha hora Laura no bandolim, jurema no violão Juracinho no clarimente, Milton, pandeiro na mão Didi no cavaquinho e de banjo Euclides E Augusto nas colheres Ai meu Deus como era bom Ai meu Deus como era bom E era bom demais, era bom demais Ai meu Deus como era bom demais, não é bom demais Ai meu Deus como era bom